autoriza leandro pedro voada em bola rolando em são januário tenta mais o drible carlinhos ganhou bateu para o gol defendeu tadeu soltou cano gol do vasco irmã cano tentativa no picacho tocou para o cano de primeira tadeu espalma manda para escanteio cano chegou no cruzamento sobrou para o rafael mora limpou bateu explodiu a bola pedido ali de um toque de mão jogo segue de novo ele enche o pé a bola dizia o rap está marcando escanteio o café ao mora reclama um pênalti bonito abril tocando de novo pro chai não quem suspendeu lá dentro da área o toque de cabeça no bate-grame bate vai entrando incrível a bola não entra trazer a imagem a confirmação do gol tá aí é gol gol do goiás com a revisão do var a defesa do fernando miguel acontece já dentro do gol com a bola lá dentro eu tentou sair do lançamento errou bola do picacho para o cano limpou pela jogada vai fazer um golaço gol mas está marcado o impedimento do cano do marcelo parcial sobrou para o rimem que tocou bem cruzamento deu rebote e o rafael mora bate o ato já autorizou vai fernandão vem bomba e solta o foguete gol o do goiás fernandão os goleiros estão contribuindo tocou para o catatau o goleiro saiu tadeu dizia 2 a 2 tem escanteio bola lançada para a área de cabeça gol o do vasco ricardo graça 1 a 1 chegada do juninho a bola dizia vai embora para a linha de fundo e quase quase o vasco vira vamos ver lá a cobrança a bola viajando para dentro da área o desvio do marcelo gol gol o do vasco gol gol